Não vão embora, fica, vai ter boulos. Fiquem, vai ter boulos. O Guilherme Boulos, meus amigos, anunciou ontem que vai integrar a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado federal eleito pelo PSOL fará parte do grupo responsável por discutir propostas na área de cidades e habitação. Isso gerou muitas críticas, obviamente. Felipe Dávila, candidato do Novo à Presidência, postou no Twitter, abre aspas. O que falaram? Dois pontos. Equipe de transição técnica e moderada. Na realidade, dois pontos. Boulos e Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Fecho aspas. O deputado estadual de São Paulo, Daniel José do Podemos, seguiu a mesma linha de crítica, abre aspas. Expectativa, equipe de transição técnica e moderada. Realidade, Boulos. Fecha aspas. E aí, Felipe? O PT prometeu nomes técnicos na transição. Mas ela acabou virando uma transação? Não, o Boulos é um nome. É um nome que o PT indicou para o governo de transição. Nada demais. O Boulos, ele é um dos deputados mais votados por São Paulo. Se eu não me engano, fui o segundo deputado mais votado por São Paulo. Perdeu só da Carla Zambelli. Ficou em primeiro. Ele passou da Carla Zambelli. Não, a Carla Zambelli foi tudo bem. Vocês estão muito matemáticos. Ou seja, ele representa uma parte substanciosa do município importante da Federação de São Paulo, da Federação do Brasil. É o primeiro ponto. Segundo ponto. Há vários temas dentro da equipe de transição. Pelo que eu li, tem mais de 33 temas. 33 grandes áreas que as pessoas estão discutindo e estão querendo analisar os projetos que Bolsonaro tem, estão querendo ver onde se encaixa o orçamento da proposta que o Lula... Proposta entre aspas, porque o Lula não apresentou nenhuma proposta nas eleições, mas projetos que o governo que ganhou as eleições vai implementar. E o Boulos, ele é uma das pessoas, querendo ou não, que entende da questão habitacional. Você pode discordar do Boulos sobre o aspecto ideológico, mas ele entende da questão da moradia. Ele vivenciou a questão da moradia fazendo parte de um movimento importante durante muitos anos. Então, querer falar que ele não é técnico é querer forçar muito a barra. Não é verdade. O Valador está nervoso aqui. Não, eu já discordo um pouco, porque quando você faz uma escolha técnica, você vai na raiz do problema e resolve. Entendo, procura resolver. Agora, o Boulos, ele entende de invasão. Ele entende de fazer a ruaça como ele sempre fez a vida toda. Eu não acredito que esse seja o nome. É bom que o PT erre agora no começo, para que não erre durante os quatro anos e deixe aí a população à mercê. E aí, Cris, o Boulos invadiu o seu coração também? Não, o Boulos não invadiu o meu coração. Eu entendo. Eu não vejo nenhuma traição do PT ao que foi pregado no período eleitoral, até porque, nesse primeiro momento, nesse início da transição, se colocam os nomes ali que vão coordenar as lideranças políticas, partidárias. E o Boulos, ele é uma figura importante dentro do aspecto político. É um deputado federal eleito, com milhão de votos e tudo mais. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa questão de você trazer deputados, embora ele ainda não seja deputado, ele é um deputado eleito, mas eu não gosto muito dessa questão de você trazer deputados para uma equipe de transição. Eu vejo que uma equipe de transição, ela deveria fazer uma leitura ali em nome do executivo e depois, num segundo momento, quando o presidente eleito for indicar os nomes para o seu ministério, para os demais órgãos importantes do governo, aí sim ele eventualmente pode trazer algum deputado, algum parlamentar, alguma figura política. Nesse contexto de transição, eu veria uma reunião muito mais técnica, uma reunião muito mais fechada. Mas não é essa a leitura que o presidente Lula está fazendo. Eu vejo que eles estão desenvolvendo aí um trabalho aí, trazendo nomes de peso, de relevância. Marina, é Tebet, é o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, enfim, de alguma forma estão querendo dar um perfil mais político e com isso vem a questão do Boulos, que já apoiava o Lula na campanha. Ninguém pode dizer que o Boulos estava escondido. O Boulos estava no meio da mesa, viu, Povinar? E aí, Capês, ao invés da picanha vai ter Boulos, como é que vai ser? Eu defendo o Boulos para o Ministério da Habitação. Ele tem que ser ministro da Habitação. Não, você está sendo irônico ou está falando sério? Não, absolutamente sério. Esse é um governo de esquerda. A esquerda venceu as eleições. Essa é a proposta da esquerda. E ele foi o deputado da esquerda mais votado no estado de São Paulo. Foi mais que a Carla Zambelli. Então, ele que sempre criticou as políticas habitacionais, ele que sempre disse que o estado, o poder público, tem a obrigação de obter moradias para toda a população, como está na Constituição Federal e como é direito da população. Agora, eu gostaria que ele tivesse oportunidade não mais de criticar ou atirar pedra. Eu gostaria de ver o Boulos como executivo buscando soluções para o problema e recebendo críticas daqueles que ele criticava por dizer que não conseguiam. Vou aplaudir se obtiver moradia para toda a população brasileira, que é um direito constitucional assegurado. Se ele acabar com a população de rua definitivamente e assegurar plenas condições. Todos nós iremos aplaudir. Mas agora, Boulos, é a sua oportunidade. Agora você vai parar de criticar, vai sentar, vai deixar de jogar pedra e vai construir. Destruir e criticar é fácil. Quero agora e apoio efusivamente Boulos na Habitação.